Hoje é teu dia, mãezinha Desejo a ti homenagear Receba o carinho e amor Neste hino que estou a cantar Muito obrigada, mãezinha Por ter me dado a vida Muito obrigada, mãezinha Neste mundo és minha rainha Recordo-me quando pequena Ouvia suas orações Rogando, Deus guarde os meus filhos Santifique seus corações Muito obrigada, mãezinha Por ter me dado a vida Muito obrigada, mãezinha Neste mundo és minha rainha Mamãe, Jesus Cristo te ouvi Aqui está tua filha a cantar Louvando a Jesus neste dia E a ti quero homenagear Muito obrigada, mãezinha Por ter me dado a vida Muito obrigada, mãezinha Neste mundo és minha rainha Muito obrigada, mãezinha Por ter me dado a vida Obrigada, mãezinha